Oi meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, o vídeo de hoje é pra fazer a resenha desse produto aqui É dessas canetas blush, né? Ou seja, tem ponta de pincel, dessa marca MAPED Aí o nome dessa caneta é Color Papers, ela é assim, vem nessa embalagem bem bonitinha Vou mostrar pra vocês as canetas, gente, elas são muito lindas, olha Custou 18 reais esse kit lá na Calunga Olha, é assim, aí ela tem a pontinha de pincel Nossa, pra mostrar com uma mão só é difícil, ó É um pincel muito macio, elas vêm bastante carregadas assim de tinta, sabe? Tem que tomar até cuidado, senão rasga até a folha, dependendo da folha que você usar Eu colorei essa mandala aqui e ficou assim, ó Algumas partes até deu uma manchada, porque solta muita, muita tinta mesmo A frase da mandala de hoje é o fraco jamais perdoa, o perdão manda as características do forte Do Mahatan Gandhi Bom, gostei bastante dessas canetas, super aprovadas Elas são ótimas tanto pra colorir, como vocês estão vendo aqui Quanto pra fazer lettering Por sinal, um dos motivos de eu ter comprado essa caneta é exatamente porque eu tô estudando lettering Em breve eu devo estar postando aqui no canal Pra vocês alguns exercícios que eu tô fazendo, né? E alguns letterings que eu tô conseguindo fazer Tá bom? Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias Namastê